Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Bundo! Tadadam! Dian, vamos se esconder aonde, Dian? Eu já tô escondendo aqui, tô perto do canhão Perto do canhão? Ah, eu tô perto do carrinho aqui, tá me vendo? Ai, meu Deus, carrinho Tô vendo carrinho nenhum Ah, e tem um carrinho aqui, pô Na rua? Eu não tô vendo o carrinho na rua, não, Cris Não, aqui no... O Sicker saiu, viu? Fez barulho já No estacionamento Não, mano, não é Subiu a escada? Você tá subindo a escada? É, só tô lá pra direita O Sicker tá ali, Cris Eu tô na direita, Dian, olha aqui, eu aqui embaixo Não vem pro canhão, não Vou ficar escondidinho aqui no canto, viu? Que canto? Vou ficar agachadinho Sei lá, velho, eu vi o Sicker ali, tô vazando Vou ficar... Onde você tá? Eu vazei, escondi no cantinho aqui Que cantinho? Hum... Cris Oi Qual que é a cor da sua camisa? É azul Você olhou no espelho ou você... Tá achando que é azul? Ah Ah, sério? Segui inicial Pois é Eu te peguei antes do tempo Eu fiz surpresa Eu pulei em cima desse bloco aqui, ó Não, eu não pulei Eu pulei aqui, ó Como você me pegou pulando aí? Pois é, e agora? Que vagabundo E depois eu pulei em outro lugar E aparecendo pra frente hoje Ah Imagina? Já que nós vestimos a mesma camisa Me ajuda a procurar os caras Ai, caiu um negócio na minha cabeça aqui, Cris Como assim caiu um negócio na sua cabeça? Ó Aqui Meu, hein Cuidado pra não cair nessa... Olha lá Não machuca, não Ó, ó Vem aqui comigo Vem aqui comigo Deixa eu te mostrar o carro aqui, ó Pô, vagabundo Você começou a falar Antes de sair o Seeker Pronto Olha lá Não, mas você não faz isso, Cris Aqui, ó Não gostei Ah Ok Vamos andar de carrinho? Cris Não dá licença, é meu Não dá licença Olha, liga É, pô Tô andando com ele, tá vendo? Vai, liga aí Não, não dá pra andar com ele Só liga Dá sem gasolina Caraca Que beleza Olha os caras tão, Jean Os caras tão lá em cima, ó Leva nóis lá Vamos lá Esses vagabundos subiram a escada aqui, ó Olha lá o que eles tão fazendo lá em cima do que poste? Meu Deus do céu Sei não Eles vão pular quando a gente subir Guarda a estamina, Cris Pra gente usar o arco, chega lá em cima Guarda a estamina Guarda a estamina Tá fazendo como Tinha que ter uma poção, cara Pra recuperar a estamina Poção? Que que é isso, Cris? Olha lá, já sumiram Não, o vagabundo tá ali ainda Vou tentar pegar ele Nossa senhora Pegou, vagabundo Pegou Peguei? Cadê? Pegou um, mas o outro tá onde? O outro sei lá Esse cara eu acho que sabe E aí, cara? Mostra aí pra onde tá esse vagabundo O cara entrou aí, Cris O que é isso? Abriu um negócio secreto aqui Como assim secreto? Me mostra onde que é isso aí, Cris Ok, o cara tava em cima Ai, tá lá Lá em cima Lá no canto, Cris Do mapa O negócio laranja Tem dois caras lá Negócio laranja? Sim Caminho contrário onde você tá Eu tô aqui em cima ainda Caminho contrário, já tô? Sim Não tem nada laranja aqui Achou, né? Eu vejo Ah, cara, perdemos Ah, não Caraca Ok, eu vou falar onde vou tomar aí não Pra você, viu? Ah, por que não? Ok Ok, agora Onde você tá, Jean? Me fala onde você tá Que eu vou aí É? Sim Você promete, Vi? Não, mas Não é possível que você seja o Seeker duas vezes seguidas Eu prometo aí, Cris Hum Você sabe que deve ser o Seeker agora Ah, vagabundo Ó, eu tô indo lá no canhão, Cris Vamos lá pro Canhão não, vamos pro dirigível Lá no Dirigível não Ah, eu não sei onde é Eu vou ter que ficar procurando aqui, Jean Aqui é bondinho lá, sabe? Bondinho? Sim Eu tô andando, eu tô andando Tô andando Ok, eu tô na rua aqui Na rua? Se tem alguém sai Vamos olhar pra rua porque pode ser o carro Tá passando ali Tá passando o carro, hein? Lá onde tem aqui bondinho Ele fica andando lá pra um lado e pro outro Ah, você aqui, vagabundo O quê? Oi? Ah, tu não é um Seeker, não Não Estou rezada tão maléfica que eu achei que você era Vamos esconder aqui atrás, Cris Enquanto o bondinho não volta Tá Oi? Acabam nós dois aí? Esse vagabundo pulou lá em cima O negócio me pegou Não tem negociação, fala Não vai ter negociação Não tem negociação pra você querer Eu ia negociar Vai lá O que você ia querer, Cris? Vai Entrei Deixa esse cara Vai Entra aqui, cara Olha, ela apertou o negócio de... O que aquilo faz? Sei lá, velho Daqui a pouco quebra o mapa Eu vi o Seeker lá embaixo, Cris Sério? Sim Ai, meu Deus Vai A gente vai subir em cima do bondinho, né? Eu não sei Eu não sei Eu tô muito confiante, não Se tu vir lá embaixo, você cair Não sei Eu fui Ah, eu sabia, mamãe Eu sabia, papai O Cris lá embaixo Babi Babi Cadê? Eu tô aqui em cima Caraca, você explodiu alguma coisa, velho Eu não fiz nada, já Você explodiu alguma coisa aí, Cris? Ah, droga Será que é buraco? Onde é que é que é? Eu sabia que eu ia cair Tinha certeza Eu escondi aqui Eu tô aqui em cima, Cris Olha eu aqui Vamos esperar, você Não tô vendo, não Cadê? Você tá em cima do bonde? Não, eu tô na... Deixa eu ir pro outro lado, calma aí Vou pro outro lado aqui Aí você vai me ver Ué... Ah, o bonde me empurrou aqui, à toa Ok, Cris Não põe, obrigado Acabou, não quero negociamento, não É? Não quero negociamento, não Eu já vazei daí, viu? Você vazou daí? Eu fui embora Eu tô longe Ah, eu caí de novo Olha lá Olha onde o vagabundo tá Cano nenhum Você tá aí em cima aí, né Você safado Você tava tentando vir pra cá Aí eu vi Ah, eu desanimei Quando eu vi que você... Você tava aí... Você falou que você ia ir pro cano Eu falei, ah... Foi pro cano, vagabundo Olha lá Pode ter um cano aqui Tem um ciclo ali Vai apertar um botão Apertou Eu sei que tá apertando esse botão aí, Cris Só não Dá pra não cair daí de cima, viu, Jean? Oh Como assim? Você tá aqui? Eu tô te vendo Eu tô te vendo Melhor andar onde? You there You there Ah, eu sei que tá em cima do negócio azul aí mesmo Sim, sou eu mesmo Olha lá, eu vou pular em cima do sangue Vai, vem aqui brincar comigo, vai Ó Vai Ah, filho da mãe Eu ia pular no teu encontro Ah, eu ia pular no 1 segundo Pra pegar ele Onde eu tô? Foi Escondido Não quero papo com você, não É bom esconder ali, hein? É Cadê? O secret tá aqui Hum... Você é o secret, Cris? Não Você é o secret? Não Tô indo lá pro bondinho Bondinho? Sim Mas meu sprint acabou Por que meu sprint acabou tão rápido? Não sei Tô gostando disso Já vi alguém indo lá pro bondinho Ah, é? É isso aí eu? Tem uns negócios aí no que dá Uma graça Uns bichos morrer Eu tô indo pro bondinho Ok Quero tocar aquela impressão Que você é o secret de novo Do que eu toco a impressão Que você tá sonhando? É possível Não dá pra ser o secret duas vezes Dá sim Uma vez eu fui, velho Ah não Eu fui o secret Pô, por que eu sou o secret de novo? Não, bondinho Onde você tá indo? O bondinho foi embora Vou esconder aqui no cantinho agora Quem que é que tá escondido ali? Não, achei que era o Cris Não é Bondinho, bondinho Ok, o Cris não chegou aqui Eu tô com uma grande impressão Que o Cris é um secret Sim, tem um secret atrás de mim, cara Aham Olha lá, o secret tá indo pro bondinho Não, trás é pra cá, dá um vagabundo Bondinho é você Não, não sou eu Olha pra trás O cara tá ali subindo o bondinho, olha lá Olha lá Aí, vai te pegar, gente Vai te pegar Não vai pegar nada Sobe logo, bondinho Vai, sai daqui Sai Isso Ufa Consegui escapar do bondinho Do bondinho Do bondinho Ok Hum Você não é Você não é você que o mesmo não, Cris? Você jura? Sim Sim Esse zininho me convenceu Por que não? Por que não? Por que não? Ok, subi em cima do bondinho Ah, vai começar Vai ficar lá em cima de novo? Aí não vale Eu vou, cara Nem sabia Não Vou pro outro lado agora Cadê? Do outro lado Ah O que foi? Não, tá tudo certo aqui Vem cá, bondinho O que é aquilo ali? Aquilo o quê? Você que tá subindo o bondinho, Cris? Eu? Sim Eu não Tá bem agachado Ele subiu a cabecinha, velho Não tem ninguém no bondinho Você tá viajando, já É impossível, velho Cadê? Oi? Oi Tá bundo Achei que você tinha conseguido o pão da igreja Onde você foi? Meu cabelo Volta 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 Onde você foi? Onde você foi? Onde? Não Sai Sai Ah, isso não vale Vai, vamos negociar Dá isso aqui que eu te dou um doce Que doce é esse? O que você quiser Ok, eu vou ficar aqui te esperando aqui em cima, Cris, então Tá Vamos negociar Opa Tá tremendo a tela aqui Essa aí Ó, mas esse doce não pode ser vermelho Hum E eu quero negociar bem de longe O que é isso aqui, meu doce? Não, não precisa ser tão longe Pode negociar de perto Entendeu? Ó, eu já sei Se tu deixar eu te pegar Se deixar eu te pegar É Quer dizer, se deixar eu te pegar Não Se deixar Ó, a minha negociação Minha resposta é o seguinte Eu te ofereço É Uma viagem Num cruzeiro Vagabundo A gente já fez essa viagem Num cruzeiro pra você E toda a sua família Ok, então pode me pegar Vem aqui Vem aqui É, que eu vou pegar o cruzeiro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui